Eu tô viciado na minha mesa, tenho ocagem Me afoguei no ópio, essa merda me fez acordar Tô aqui na respiração, tô sentindo que eu tô quase morto de novo E eu não sei com que eu não morro Eu nem vou comentar que não me sinto bem Seu olhar de pena me deixa com medo Primeiro do tenta não ficar longe desses Mas se eu pegar mais um vai ser nosso segredo Merdas acontecem, lide do seu melhor jeito Eu sou quem eu sou por causa de todos meus defeitos De repente eu vi que vale a pena, eu vou provar o meu argumento Que se for pra cá eu vou cair metendo o bar Eu acho que ela vai lembrar de mim Ontem à noite tive 33 ligações rejeitadas Resolou que uma merdinha dentro do meu lane Estão falando merda, sigo sem liga pra nada Que minha puta anda fortemente amada Ela me olha só com sede, nunca nem disfarça Que ela gosta da tatuagem que deu na cara Que eu tenho mais de 30 tatuagem no meu corpo Dança comigo, garota, não me beija Tome cuidado com as palavras, maninho se meça De totalmente controle na escama do peixe Toda essa droga que eu uso não te interessa Se eu tô na minha mesa, eu tenho woke up Me afoguei no opio, essa merda me fez acordar Tô aqui na respiração Tô sentindo que eu tô quase morto de novo E eu não sei com que eu não morro Eu nem vou comentar que não me sinto bem Seu olhar de pena me deixa com medo Primeiro eu tô tentando ficar longe desse zé Mas se eu pegar mais um vai ser nosso segredo Merdas acontecem, lide do seu melhor jeito Eu sou quem eu sou por causa de todos meus defeitos Se eu vi que vale a pena, eu vou provar o meu argumento Eu sei que se for pra cá, eu vou cair metendo o bar Eu acho que ela vai lembrar de mim Ontem à noite tive 33 ligações rejeitadas Eu coloquei uma merdinha dentro do meu len Estou falando merda, sigo sem liga pra merda Eu sei que vou conversar com você Obrigado.